Olha só pra isso! Olha só pra isso! Olha só! Meu Deus! O que é isso? É o Sebastião! É o Sebastião, mas espera! Alequina! Gael, vocês viram aquilo? Sim, parecia pequena sereia Parecia não! Eu tenho certeza que era ela, Alequina! Mas aqui no rio, na praça? É no rio, com certeza! Vamos ali pegar ela! Ah, eu não! Vai vocês, eu tenho medo! Ela deixou alguma coisa! Parece ser um pacote! Vai que vocês são mais corajosas! Vamos lá, vamos lá! Fica aí então! Vou esperar aqui! Alequina! Ela me puxa! O que é isso? Parece ser o Mac da Pequena Sereia! É o Mac da Pequena Sereia! Ah! Megas, Alequina! Olha isso! Eu falei que era ela! Meu Deus! Então é verdade! Ela existe mesmo! É verdade! E agora a gente precisa ir pra casa pra descobrir o que tem dentro do McLanche Feliz da Pequena Sereia! Vamos ver! Vamos antes que ela pegue a gente! Vai! Vamos! Vamos! Vai! Correndo! Aqui! Alequina, Gael! Eu tô muito curiosa, Megas, pra saber! E tá muito pesado esse McLanche Feliz da Pequena Sereia! Eu também tô muito curiosa! Alequina! E Megas, como vocês viram, ela não é nada boazinha! Ela é malvada essa sereia aí! Porque ela já até pegou o look! Ainda bem que ele conseguiu escapar, né? Duas vezes! Duas vezes! Ela é muito malvada! Ela encanta com aquele canto da sereia! Bom! Chega de papo furado! E eu quero lanchar! Eu quero saber como é esse local! Será que tem uma surpresa, Valéria? Será que a gente vai te ser transformada? Alguma coisa? Um monstro! Ou na bruxa do mar, né? Pode ser! Tem um lanche aqui dentro! Alequina! Tcharam! Tcharam! Uh! Que que é isso? Falando da bruxa do mar, foi a primeira! Puxa! Como será que a gente vai ficar? Como é que é o nome dela? É a Úrsula! A Úrsula! Cara de malvada! Muito malvada! Tô muito curiosa! Olha! O olho! É o olho da Úrsula! Eu vou deixar pra ti! Não! Tem que dividir a gente! Tem que tirar! Caiu o olho! Vamos dividir! É muito duro! É muito duro! Morte! Morte! Cuidado pra não perder os dentes! Puxa! Olha o cheiro! Vai! Vai! Rápido! Ai! A tequila é uma meleca! Bem aquelas coisas do fundo do mar! Olha só pra isso! Tem medo de comer isso o quê? Hum! É gordento! Gura nos dentes! Muito estranho! Não quer comer alguma coisa assim? Parece que faz a gente ficar com várias sensações! De choro! De risada! Hum! Não tá nem mostrando! Hum! 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 Puxa! Um peixinho! Linguado! 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 Olha aqui! Já planta batata ainda! Então experimenta! Ai! Vai ser a primeira dessa vez! Ai! Com medo de ir buscar o lanche! Será que o pior vem pra mim? Na linha do rio! Claro! E aí? Tá tudo bem? Hum! Não tá acontecendo contigo? Não tá sentindo frio? Nem calor? Nem medo? Tá dando uns arrepios! Hum! Uuuh! Não é verdade! Hum! Tem o próximo! O próximo você também não deu! Hum! Uma bebidinha! A pequena seria! Essa deve ser bem gostosa! Vamos deixar o Gael experimentar primeiro! Vamos pegar o canudo! Aqui o canudo, Gael! Vai, Gael! É o Mec Lanche Feliz! É o Mec Lanche Feliz! É o Mec Lanche Feliz! Da Pequena Sereia, Megas! Deixa nos comentários o que vocês estão achando disso tudo! Vou mexer e vou tomar! Vai! Será que a gente teve sorte ou o azar de ter peguido esse Mec Lanche Feliz? Da Pequena Sereia! Na beira do rio! Coisa boa acho que ela não ia deixar pra nós! Isso aqui tem cheiro de frutos do mar! Hum! Gosto de salmão! Nossa! Gostaram todos! Ah, Patrícia! Meu Deus! Vai me transformar em uma boa esposa? Tá bem! Uma pequena sereia, né? Não podia dar coisa boa! Ai! Olha isso, Anequina! O que é isso? Tem muita coisa aqui! Olha só pra isso! Espera! O que? Espera, Anequina! Tem um presente! Espera que eu vou pegar! Um presente! Olha! Olha! Será que eu deixei com coisa de bom dessa vez? Espera! Olha só pra isso! Olha só pra isso! Olha só pra isso! Olha só pra isso! Anequina! Ai, que linda! Neca! Você é a boneca da Pequena Sereia! Ai, abre, abre pra gente! Eu acho que ela quer se desculpar de tudo que ela fez com a gente, né? Será? Na verdade, com o look, né? Isso aqui era pra sua mãe! Ela mandou a boneca pro look! Ah, era a boneca dela! Era pra ser! E olha! Espera, espera! Tira ela dali! Tira ela dali! Rápido! Isso! Puxa! Ele é linda! Anequina! Tem alguma coisa? Um botão aqui atrás? Ué! Anequina! Tô procurando esse botão! Onde já que é? Não, vai por calma ainda! A boneca tá infectada, Noel! Anequina! O que tá acontecendo comigo? O que tá acontecendo comigo? E agora? Anequina! 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 Paldição! Eu não acredito! Ela tava entretiçada, viu? Falei pra ir com cuidado! Essa boneca é possuída! Ela tá me possuída! Olha, eu tô com a cor do cabelo! A pequena sereia da Ariel! Mas eu não quero ser Ariel! Alvada! Ai, eu não tenho outro! Ai, eu não tenho outro! Eu acho que é pra me destransformar agora! Eu não sei o que eu tenho que fazer! Será que ele tem que botar a música de alta? É! Pode ser! E se eu comer o lanche? E se eu comer o lanche? Tem muito mais lanche aqui, Anequina! Eu não sei o que eu faço! Que vai adiantar? Será que eu ligo a boneca? Tenta pra ver! Será? Espera! Vamos tentar! É aqui! É nesse botão aqui! Vai, aperta! Vai, aperta! Anequina! Deu certo! Eu falei que ia bater! Meu Deus! Eu odeio! Credo! Que horror! Que horror! Meu Deus! E tudo por causa do campo dessa sereia malvada! Eu disse que ia ter uma surpresa ruim! Deixa ela bem desligada aqui! Não quero nunca mais tocar! Até vou jogar naquele rio lá! E ela que fica aqui! E agora... Temos uma surpresinha! O último lanche da noite! Muito misterioso! Porque na verdade... Não sei se foi sorte ou azar! Mas... Vamos até o fim, né? Tem um lanche aqui! E agora a gente vai ficar sabendo... Como é o lanche da Pequena Sereia! Nossa! Eu não acredito! Eu não acredito que é isso! Megas! Espera! Vocês já vão ver junto com a gente! Meu Deus! O que é isso? É o Sebastião! É o Sebastião! Mas espera! O Meg! O Meg! Eu nunca vi um McLange feliz desse jeito! Cheio de pernas! Cheio de pernas! Cheio de pernas! E são de verdade, Zalequina! Ai! Ele é para arrepio! Ai! Eu vou comer uma perninha dele! Me desculpe, seu caranguejo! Ai, meu Deus! 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 Ele está lento! Tira essas pernas! Tira essas pernas! Será que ele é bom, pelo menos? A Pequena come! Vamos para a mamãe! Ai, ele está vivo! Ele está vivo! Pega esse parque! Ele está vivo! Ai! 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 Não! Não! Precisamente não! Merdas! Eu vou deixar muito like! Eu não consigo nem falar mais! Like, 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 like! Agora! Eu vou deixar muito errado! Eu vou deixar muito horário! E agora vamos você amanhã no próximo vídeo! E agora vamos você amanhã no próximo vídeo! E agora vamos nós vamos!